Aplausos 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 E volta como quem foi me enxágo Eu acredito que me engano Pensa que sabe mentir o homem que eu amo Eu acredito que me engano Pensa que sabe mentir o homem que eu amo Quando reclama do meu estilo Quando se exanda por que trabalho Quando se mostra o motoroso Não aparece tão atrasado Sai para o jogo o mar distraído E volta pra casa mais perfumado Eu acredito que me engano Pensa que sabe mentir o homem que eu amo Eu acredito que me engano Pensa que sabe mentir o homem que eu amo Quando reclama do meu caminho Quando perdoa do meu passado Quando precisa comprar cigarro Porque volta pra casa mais perfumado E volta como quem foi me enxágo Eu acredito que me engano Pensa que sabe mentir o homem que eu amo Ele acredita que me engano Pensa que sabe mentir o homem que eu amo Ele acredita que me engano Pensa que sabe mentir Com 오케이 Eu acredito que me engano Eu acredito que me engan esto E volta pra casa mais perfumada E volta pra casa mais perfumada E volta pra casa mais perfumada